Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho. Super fácil, pode ser utilizado qualquer tipo de linha. E ele fica do tamanho médio, este barradinho. Então, eu fiz nessa cor roxa, combinando com a estampa do pano. Não está dando para mostrar aqui inteiro o desenho, mas depois eu vou fazer o vídeo mostrando o pano. Aí eu mostro toda a estampa e mostrando melhor o barrado, porque aqui o espaço está pequeno. Então, não dá para mostrar direito, mas sempre eu faço o vídeo mostrando o pano e faço o vídeo fazendo o passo a passo do barradinho. O caseado para fazer ele é contados com múltiplos de seis, mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira, conta sete espaços. Aí é só contar de seis em seis até o final do pano. Eu deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra desse barradinho. Ele é feito com cinco carreiras, mas apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é super econômico, porque as carreiras são todas vazadas. Então, vou utilizar essa linha roxa com o tex 295, mas pode ser qualquer tipo de linha, e agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado, eu deixo também a aula dele fixado no primeiro comentário, para quem não souber fazer. Então, nesse pano eu fiz sete espaços no início e seis no final. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. O meu caseado, ele é com três correntinhas, que as minhas correntinhas são apertadas. Quem tiver as correntinhas maiores, pode fazer com duas. Vou começar na frente do pano a primeira carreira. Então, já amarrei a linha aqui no canto do caseado e escondi o restante da ponta na barrinha aqui do tecido. Venho no mesmo espaço e vou subir, uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E no primeiro espaço eu faço mais dois pontos altos. Como as correntinhas do caseado são pequenas, então, cabe apenas dois pontos. Venho aqui no ponto do caseado e faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ou a quantidade que nem fique encolhido e nem babadado. Eu vou precisar de cinco. Faço uma laçada, pulo dois espaços e vou fazer um ponto alto no ponto. Então, fiquei com essa alça. Aqui, nesse próximo espaço, faço os dois pontos altos e faço um ponto alto no ponto. E já vou repetir as cinco correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco. E fazer a laçada, pular os dois espaços e fazer os quatro pontos altos. Então, faço um no ponto, dois no espaço e um no ponto. E já vou repetir as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular os dois espaços e vou fazer os quatro pontos altos. Um no ponto, dois no espaço e um no ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço. Pulo dois espaços no ponto, um ponto alto. E aqui, nesse último espaço, dois pontos altos e um ponto alto bem no canto do caseado. Então, esta é a primeira carreira na frente do pano. Vou virar pra eu começar a segunda carreira no avesso do pano. Então, já virei aqui no avesso do pano e em cima do primeiro ponto alto eu vou subir uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E venho aqui nesse último ponto dos quatro e faço um ponto alto. Então, formou um quadradinho. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto e duas de espaço. Eu fiquei com cinco. Formou um quadradinho. Aqui dentro dessa alça de cinco correntinhas eu vou fazer cinco pontos altos. Então, fiz cinco pontos altos aqui na alça e vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto dos quatro pontos. E eu fiquei com sete pontos altos. Vou completar aqui. Aliás, vou fazer uma, duas correntinhas de espaço. Vou pular dois pontos e no último, que é o quarto ponto, eu faço um ponto alto. E aqui nessa alça desse lado eu vou fazer os cinco pontos altos. E vou fazer mais um em cima do primeiro ponto e eu fico com o total de sete pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos e venho no quarto ponto e faço um ponto alto. Aqui nesse próximo espaço eu vou fazer cinco e no primeiro ponto, um ponto alto. Então, vou repetir o que eu fiz aqui nessas duas alças. Então, eu cheguei aqui no final, eu vou terminar com um quadradinho como eu comecei. Então, eu faço uma, duas correntinhas, pulo dois pontos e no quarto ponto eu faço um ponto alto. E ficou assim a segunda carreira. Viro e vou fazer a terceira. A terceira na frente do pano. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do quadradinho eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto dos sete pontos, um ponto alto. Começando com quatro pontos altos. Agora, eu vou precisar fazer três correntinhas de espaço. Então, eu faço uma, duas, três. Ou a quantidade que não fique nem encolhido e nem babadado. Então, eu fiz três correntinhas, faço duas laçadas. E venho aqui nesse espaço do quadradinho. Aqui eu vou fazer dois pontos altos duplos, deixando a última laçada. Então, eu vou fazer o primeiro. Tiro duas, tiro duas e deixo uma na agulha. Vou fazer o segundo. Tiro duas, tiro duas laçadas e deixo uma na agulha. Então, eu fiquei com três. Com a laçada que eu já tinha e as duas dos dois pontos. Agora, pego uma laçada e tiro todas. Uma, duas, três correntinhas. Despaço. Faço duas laçadas e vou fazer mais dois pontos altos duplos, deixando a última laçada. Pego uma laçada e tiro todas. Uma, duas, três correntinhas. Duas laçadas, mais dois pontos altos duplos, deixando a última laçada. Pego uma laçada e tiro todas. Então, ficou assim. Três grupinhas de dois pontos altos duplos fechados juntos. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Vou fazer uma laçada, pular esses pontos e venho aqui nesse último ponto e faço um ponto alto. Dentro do quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto, dois sete pontos, um ponto alto. Então, até aqui ficou assim. Já vou fazer as três correntinhas de espaço, duas laçadas, pulo esses pontos e venho no quadradinho. Aqui eu vou fazer os três grupinhos de dois pontos altos duplos fechados juntos, como fiz aqui no primeiro. Então, passa direto e já venho aqui no quadradinho. Então, já fiz os três grupinhos de três pontos altos duplos com três correntinhas de espaço. Fiz três correntinhas de espaço aqui no final. E vou pular esses pontos e venho aqui no último e faço um ponto alto. Dentro desse último quadradinho, dois pontos altos. Nessa terceira correntinha aqui do final, eu faço um ponto alto. Então, terminou assim a terceira carreira. Vou virar e vou fazer a quarta carreira no avesso do pano. Viro no avesso do pano. Em cima aqui desse primeiro ponto alto, eu subo uma, duas, três correntinhas e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos. Nessa carreira, eu vou fazer duas correntinhas de espaço aqui no início. Antes de começar aqui os pontos aqui dos grupinhos. Então, uma, duas correntinhas. Vou fazer apenas uma laçada agora, porque eu vou trabalhar com pontos altos. Então, só aqui que eu precisei de pontos altos duplos, pra que o barrado ganhasse altura. Se fizesse pontos altos, ele ia ficar achatado. E fazendo aqui com os pontos altos duplos, ele fica mais altinho os motivos. Então, aqui eu vou fazer pontos altos. Já fiz uma laçada, venho aqui em cima dos dois primeiros pontos altos duplos e faço dois pontos altos, deixando a última laçada. Pego uma laçada e tiro todas. Então, fiz aqui bem no meio dos dois pontos altos duplos. Faço uma, duas, três correntinhas, duas laçadas. Faço dois pontos altos duplos, faço dois pontos altos sem tirar a última laçada. Pego uma e tiro todas. Uma, duas, três correntinhas. Mais dois pontos aqui entre os dois pontos altos duplos. Mais dois pontos altos. Mais dois pontos altos. E pego uma laçada e tiro todas. Então, faço três correntinhas. Uma laçada. Aqui, em cima desses dois últimos pontos altos duplos, faço dois pontos altos sem tirar a última laçada. Pego uma laçada e tiro todas. Ficou desse jeito aqui os pontos. São pontos altos aqui nessa quarta carreira. Só na terceira, que é pontos altos duplos. Terminei aqui os grupinhos dos pontos altos. Eu fiz duas correntinhas de espaço e venho em cima dos quatro pontos. E faço ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas de espaço, uma laçada e venho aqui em cima desses dois pontos altos duplos. E vou repetir os dois pontos altos, deixando a última laçada e pegando uma laçada e tirando todas. Três correntinhas, uma laçada. Venho aqui nesse segundo grupinho, faço os dois pontos altos fechados juntos. Deixando a última laçada, três correntinhas. Mais dois pontos em cima aqui desses dois pontos aqui do meio. Três correntinhas. E venho aqui nos dois últimos e faço os dois pontos altos do... Os dois pontos altos deixando a última laçada. Ficando assim. Já faço uma, duas correntinhas e venho aqui nesses quatro pontos aqui do final e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E ficou desse jeito a quarta carreira no avesso do pano. Já vou virar e vou fazer a quinta carreira na frente. Vou passar direto pro segundo ponto. Então, não subo correntinha. Venho direto aqui no segundo, faço um ponto baixo. Venho aqui entre esses dois pontos do início e esses dois aqui do final e faço um ponto baixo. Ficou bem aqui no meio. Faço uma correntinha de espaço, faço uma laçada, venho em cima dos dois pontos altos e faço um ponto alto. Então, agora vou fazer as pétalas da flor. Fiz um ponto alto em cima dos dois pontos altos e venho aqui dentro desse espaço e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Fiquei com quatro com esse ponto aqui em cima desse ponto alto, esse primeiro ponto. Faço uma, duas correntinhas e venho no espaço e faço um ponto baixo. Então, eu já fiz a primeira pétala. Venho aqui no segundo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas e no espaço um ponto baixo. Então, só que na primeira pétala que eu fiz quatro pontos, porque um ficou aqui em cima desses dois primeiros pontos. Já vou passar para o terceiro espaço e fazer um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas e faço três pontos dentro do espaço. E vou fazer o quarto ponto em cima aqui desses dois últimos pontos. Até aqui ficou assim o motivo. Já faço uma correntinha de espaço e aqui eu tenho quatro pontos, então, pulo dois e venho entre os pontos e faço um ponto baixo. Pulo esses dois últimos, faço uma correntinha e vou repetir aqui as pétalas. Aqui nesse segundo motivo, como eu fiz no primeiro. Então, pessoal, eu já fiz aqui as pétalas da segunda flor, como fiz a primeira. Fiz três pontos aqui nesse último espaço e um aqui em cima dos dois pontos altos da carreira anterior. Faço uma correntinha e aqui eu tenho quatro pontos altos. Então, vou pular dois, aqui entre os pontos eu vou fazer um ponto baixo. Nesse terceiro ponto, um ponto baixo. E no último, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto a linha pra arrematar a carreira. A ponta da linha é só esconder por trás dos pontos. Os dois motivos ficaram assim. Com as duas flores. Se vocês gostaram do vídeo, deixem joinha e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.